Fala galerinha, bom, estamos aqui com a caixinha do meu amigo André Ferreira Quintal A de varanda A de Niterói, Rio de Janeiro Então vamos tirar aqui o pequeno endereço do André Vamos deixar de canto aqui Agora a gente desce o louco Já chegou na realidade essa caixa tem uns 4 dias Eu avisei o André que tinha chegado Mas eu estava sem espaço para colocar lá dentro Então eu preferi desocupar primeiro o local Para depois eu abrir a caixa Não adianta nada, não adianta eu colocar o carburador tudo amontoado Vamos lá Vamos ver qual que é aqui Um pequeno papel Querido Silvio, estou atendendo esse carburador para uma revisão completa Por favor, faça o que for necessário A CUBIT está com muita corrosão Abraço André varanda Ele escreveu André varanda, sério Tenta, tenta Opa Ele escreveu André varanda André varanda Ele escreveu André varanda Esse negócio que eu vou usar Uhul Ó, foto de papel O Tata gosta desse montão de papel Papel, papel Isopor E Oh, Lele Beleza Mas não manda um papel picado Não Isso é só isso Amarras vai Igual o Tata André O Tata trabalha com eletrônico Então ele faz uma embalagem louca Que nem a da Tata também Ele sabe que um componente Qualquer pancada já era E está aqui a cara do carburadorzinho TLDF 1.6 Da Elba Do nosso amigo André Quintal Olá Vamos dar uma olhadinha na carinha do bichão Aí, ó Caiu Papelinho Ah, nós vamos ajeitar isso aqui Já deram um Fussations aqui Mas nós vamos dar uma ajeitadinha, tá? Está meio zoadão Mas nós vamos deixar zero Bah Seguinte, meu querido amigo André Quintal Daqui uns dias eu vou desmontar ele A gente fica aqui Lá para o dia 15 de dezembro Por aí que Eu vou acabar desmontando ele Para a gente fazer o tapa geral aqui Tá? Pode ficar tranquilo Que aparentemente está legal A única coisa que eu não gostei muito Foi a parte de eixos ali Mas não quer dizer que está ruim Tá? Então a gente vai fazer aquele tapa geral Que nem você pediu Caprichado Para a Albinha começar a 2016 Ó Show de bola Beleza? Está na minha mão então, meu irmão Valeu